Eu acabei Nunca mais a gente se encontrou Você nunca mais apareceu Estou sentindo saudade Seu lugar está vazio Dentro da casa de Deus Nunca mais a gente se viu Pra falarmos desse amor maior Quero te encontrar de novo E assim junto caminharmos Com este povo do Senhor Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo a tua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo a tua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Quanto tempo a gente aqui viveu Experiência que me marcou Ah, porém você foi embora Tudo que aprendeu na escola Num momento desprezou Foi na igreja que você sentiu O que agora já não sente mais Ouça bem o meu conselho Jesus Cristo está voltando Vem de novo Vem de novo Vem de novo, sentindo a tua ausência Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo a sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência Estou sentindo a tua ausência Cadê você? 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 Aonde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor Como vento impetuoso, como fogo abrazador Estamos sobre terra santa, reverente e muito amor Essa obra é decisiva, vigilante de temor Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor Já se sente o perfume da unção do Salvador E a noiva taviada de pureza esplendor Aguardando entrar nas bocas pra reinar com seu Senhor Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Esta causa é do Senhor Ok, 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 boa noite, boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor Graças a Deus, graças a Deus, estamos... Mas os avogéticos chegaram ainda não, só Deus quer dizer Só temos ovelha, meu irmão, aqui Ai, 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 ai Ele precisa entender que a gente só tem ovelha, rapaz Aqui não tem bode não, meu irmão, aqui só tem ovelha, rapaz Olha, deixa-me ver aqui quem são as nossas ovelhas E eu já quero mandar um alô aí, todo especial Pra você que me ouve no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, Santa Catarina Mato Grosso do Sul, Mato Grosso São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte, Minas Gerais Rio Grande, é, 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 já falei Rio Grande do Sul É, Paraná, Santa Catarina Bahia, Pernambuco Capital Recife Tem muitos irmãos aí de Recife que nos escutam É, descendo mais um pouco A gente vem pra Alagoas Vem pra Paraíba É, Maceió Também Rio Grande do Norte Fortaleza, nossa capital Muitos irmãos aí que na escuta É, 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 Piauí, Teresina Maranhão, São Luís Belém do Pará Manaus Amazonas Rio Branco Acre É, Amapá Roraima Esses lugares aí, meu irmão São bênção de Deus Muitos crentes nos escutam Muito obrigado Se eu esqueci aí o seu estado Você me falha aí, né Estou me referindo ao estado em que você reside, né Não é o estado de saúde Estado que você reside, que você mora E muito obrigado aí, eh, pela sua audiência E nós já estamos aqui com o Obadilhas E nós vamos aqui agora, agora mesmo Mandar os primeiros alôs Ver quem chegou aqui pra ganhar a sua medalha de ouro Foi o Cabral Olha aí, o Cabral chegou pela primeira vez Olha, que maravilha, hein Cabral, que Deus te abençoe, meu irmão Aí ele, falando aí com a Cícera Depois o Carlos Campos Bendiz, ó minha alma, ao Senhor Tá certo Vitorino Silva É isso que ele quer ouvir, é? Bendiz, ó minha alma Deve ser um louvor do Vitorino Silva Alexander Ferreira Luiz de Carvalho Hino, Volta de Cristo Rosa Helena Rodrigues A paz do Senhor Jesus Ah, deixa eu terminar aqui, rapaz O Carlos Campos foi medalha de prata O segundo a chegar aqui no culto E depois o Alexander Ferreira Medalha de bronze E esse povo aí Estão no pódio, né? Os primeiros a chegarem no culto hoje Edinaldo Souza também, muito obrigado Ana Cristina, Jerônimo de Oliveira Borges, a paz do Senhor Moisés Ferreira A paz do Senhor Irmão Carlos Castro Quero ouvir o hino O valor de uma alma Comara Lima Tá bom, meu irmão Não, ora Edinaldo Souza Vamos ajudar o canal A crescer Ô Edinaldo Vez por outra Deus levanta a voz De uma ovelha Pra me ajudar, né? Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Muito obrigado Obrigado, irmão Edinaldo Que Deus te abençoe Moisés Ferreira Já mandei, né? Ok? É... Vander Cabral É o Vander, né? O Cabral Já deixei meu like Obrigado, meu irmão E o cantor Nathanael Flor No tempo de recordar Vai também Cantar louvor É isso aí Meu caro Nathanael Iris Lee Povo A paz do Senhor Edinaldo Souza Também Joel Santos Irmão Carlos A paz do Senhor Eu quero um hino Com o seu Pires Visão do Sonho De Jacó Edinaldo Souza Edinaldo Souza Vamos Povo Vamos É... Tá certo Meu caro cantor Nathanael Obrigado pelo like Raimundo Filho Também Muito obrigado Meu irmão Raimundo Deus te abençoe Falando das vidas Derramando do seu amor Sobre os ouvintes Saudosistas Eita Então essa bênção É sobre mim também Né? Eu sou muito Saudosista Olha Pastor Amaral Na escuta Daqui da Serra De Guaramiranga Menino Eita Que friozinho Hein? Ai que clima gostoso Hein? Pastor Amaral Benção de Deus Deve estar uns Dezoito Vinte graus Aí Pindoretamba Que Pindoretamba Rapaz Guaramiranga Né? Pastor Amaral Cícera Maria Sim Cabral Estou bem Obrigado Ana Cristina Jerônimo Ok Feliciana Amaral O rosto de Cristo Rosa Helena Rodrigues Missionária Rosa Helena É... Jesuel de Souza Da cidade de Cabo Frio Rio de Janeiro Desejo ouvir o hino Lamento de Israel Com Sérgio Lopes É... Sara Maciel Olha a irmã Sara Maciel Um abraço Irmã Sara Que Deus te abençoe Irmã Sara Que gosta de peia Viu? Oi irmã Sara Pra gostar de peia Meu Deus do céu Aí quando o Albadia Está aqui Ela dá graças a Deus Olha Bacana hein? Muito bom Irmã Sara Que Deus abençoe Aí no Pacajus Valdeci Marinho Também Muito obrigado Joel Eu já falei Cícera Maria Ora A fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se vêem Hebreus 11 E capítulo 1 Versículo 1 Capítulo 11 Versículo 1 A Geu Castro A Geu Castro Irmã Sara A paz do senhor Irmã Iris Também É Quem mais aqui Rapaz Neurisnato Alceu Pires Visão do sonho De Jacó Rapaz Eu vou fazer uma campanha No meu programa Com a seguinte mensagem Volta Neurisnato Por Viva Feliz Volta Neurisnato Por Viva Feliz Olha eu vou fazer essa campanha Neurisnato não pode se afastar Do Viva Feliz Hoje eu estava assistindo Estava participando do culto pela manhã E alguém disse que Neurisnato Tinha fugido Do Viva Feliz Então Você adere A essa campanha A favor do Neurisnato É eu não Para ele voltar sim Adere mesmo Sim Mas você continua gostando dele Para mal Para lascar Para lascar ainda É Não rapaz Não faço isso não Neurisnato Não merece Palascar é Força de expressão Não merece esse tipo de amor Palascar não Que é isso rapaz Gildênis Santos Barbosa Ok Ora Sem fé É impossível Tá bom Eu já li aqui João Ramos Já está rindo aí De alguma coisa João Ramos Laodiceia Câmara Queria ouvir também Um louvor Numa noite chuvosa Isso aí não conheço não Uma noite chuvosa Ó tem um pastor Pastor Raimundo Nonato Canta Essa Essa canção aí Lailson Tavares Boa noite Gildete Santos Também Muito obrigado É de cá De Cumaru No norte do Pará Eita meu irmão Está longe hein Pará Para Sara Maciel Ok A Geo Ok Tá bom Cícero Paulo Matias Gostaria de ouvir o hino Da Arpa Cristã Cinco meia nove Morri na cruz Por ti É Gilberto Queiroz Marcos Gilberto Queiroz Sara Maciel Iris Silvânia Costa Olha aí rapaz É a Silvânia da Gaivota Será? Nunca mais ela pediu Gaivota É Laílson Tavares A paz do senhor Para todos os irmãos Carlos Campos Glória Aleluia Abençoado Irmão Badias Gostando Dozinho Ungido Do pastor Levita Vitrino Silva Estou tirando As letras Para louvar Amém Ok 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 Cícera Maria Cabral Eu achei Olha aí Rapaz Ela está conversando Com o Cabral Esse Irmão Cabral Abenço Maravilha O Badias Diz que ele tinha se perdido No meio da mata Mas foi só brincadeira Ouro Cícera Maria Ok Vou Olha aí rapaz É porque estão falando aqui Que o Cabral ganhou ouro Aqui Pois é Foi isso mesmo E aí o povo achando graça Gostou aí do Cabral Ele ter chegado em primeiro lugar É Ele ergueu a bandeira da vitória Hoje meu irmão Ó Vai lascar Olha O Laílson gostou Neurisdato Rapaz Neurisdato Ele está vendo aí Neurisdato Laílson Tavares Olha Vai lascar o irmão Neurisdato Ele deu umas risadas aí Ó o Badias Abadias Tem cuidado Abadias Igreja da Itáboa Rapaz Luiz de Carvalho Neurisdato está dando ajuda Já aí Cícera Maria Ok Xene Martins Um abraço Pai do senhor Rael Barbosa Pulou meu nome Ô meu Deus Meu irmão Me perdoe Me perdoe Me perdoe Meu perdão Meu perdão Meu perdão Rael Barbosa Um abração para você Diretamente do Ceará Para Piracicaba São Paulo Obrigado meu irmão Foi muito bem Me chamar atenção aqui Viu Henrique Jorge Estamos enviando Estamos ouvindo aqui Diretamente de Itapajé Olha aí rapaz Henrique Jorge Manda um link aí Para o povo de Itapajé Rapaz Hoje 100 anos de Assembleia de Deus Em Itapajé Olha Eita No dia de hoje Adriano de Almeida Nobre Chegava em Itapajé Não Desculpa 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 Não é No dia de hoje Ele chegava No dia de hoje Ele estava Estaria Realizando O culto De fundação Das Assembleias de Deus No estado do Ceará Vocês querem que eu conte Essa história Assim em 3 minutos Mais tarde Eu vou contar Para vocês Esta belíssima História De Adriano Nobre É Aqui é o seguinte Um Um cowboy Na poaca Rapaz O que é poaca Eu vou descobrir Aqui no Pai dos Google A dupla mais Quente E crente Do Ceará Assistindo aqui Diretamente De Barranco Dos Solimões No Amazonas Longe Rapaz O cowboy Da poaca Está longe Olha o Neurisnato O tema Da vitória O Neurisnato Gostou O Neurisnato Tu acha que não te ouviu Não viu O Elton Cis Gostaria de ouvir O lindo O louvor O lindo céu Na escuta Aqui de Pernambuco Cisra Maria Cabral Onde foi você Ok José Albani Também Muito obrigado Pentecoste Lenin Abreu Rapaz É do povo Conversando muito Aqui rapaz Carlos Brito Pulou meu nome Ô Carlos Brito Um abraço Meu filho Obrigado Por ter me relembrado Aqui Um grande abraço Para você Carlos Brito Estou aqui de Fortaleza Henrique Jorge Há 109 anos Exatamente Há 109 anos É Maria de Oliveira Santa É Francisca Maria de Oliveira Santa Que eu vi Mateus Inês Irmãos Falavinha Desperta Jovens O Neuris Nato Carlos Castro Sempre faz isso Olha aí Rapaz O Neuris Nato Não gosta de mim Mas eu não gosto dele Para lascar Eu gosto dele O cowboy é de Solimões Do Amazonas É rapaz É Sabia não Porra Alguma coisa lá De Manaus O Carlos Castro Sempre faz isso Pula Pula É meu filho É um canguru É um canguru Cangurute Peço o hino André e Felipe A esperança Obrigado Cícera Maria Ok Ok Lenilson Tavares Lenilson Tavares A paz do senhor Meu pastor Ah o Gerson Já está por aqui Está lá no Língua do Norte Faz o senhor Jesus Cristo A paz Lúcia Moda Noiva A paz do senhor Irmão Carlos Jesus e Diaco Nova Dias Estou aqui na escuta Diretamente de São Lourenço Da Mata Região Metropolitana De Recife Pernambuco E eu queria ouvir Com o Lula do Cavaquim Pelo amor de Deus Lula do Cavaquim Tem esse aqui ainda Meu irmão Jesus Cristin Lula do Cavaquim Tu tem esse louvor aí Com o Lula do Cavaquim Não vou procurar Mas que não Homem Muda este nome Homem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Lula não é peixe bolão Dá dor de barriga Meu irmão Ô meu Deus do Céu Jesus amado Misericórdia Cadê Cadê o Alvadista Que não fala nada Rapaz Cadê Meu Deus do Céu Essa TV Rapaz Que tribulação Minha filha Vá lá Jesus amado Eu quero Soltar as imagens aí Essa TV Que você queria Olha a Rízia Um abraço Irmão Carlos Você pulou Olha aí Oi irmã Rízia Um abraço Para a senhora também Muito obrigado Vão reclamando aí Gil Santos Barbosa Obrigado É O Marco Gilberto Já tinha falado E na mamota Cento e nove anos Ok gente É porque as vezes Eu saio correndo Para ver se termina logo Mas vocês é falando muito aí É todo mundo falando demais Aí eu quero falar O nome de todo mundo E as vezes a gente pula mesmo Mas não é Querendo não Viu Olha a Obadias Já está com oitê Tem um crente Obadias Olha Falta Faltam Vinte e um Irmão Deixar o like aí Por favor Ajuda aí Tá certo Oitenta Eu estou lendo certo aqui Oitenta É crente já Vai lá Vai lá Vai lá Levou 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 Para nós aqui Porque Você sabe que ele é celebridade Aqui no nosso culto Vai lá Servo de Deus A paz do Senhor A paz do Senhor Nobre presbítero Carlos Castro Nobre diácono Obadias Lima Queridos Irmãos Ouvintes do programa Tempo de recordar Eu estou aqui Irmãos Para fazer um pedido De oração Em nome da família Do doutor Samuel Castro Lá Do estado De Goiás Precisamente Ele estava morando Na cidade De Rondônia Nenhuma das cidades De Rondônia Eu fui É Recebi uma ligação Agora A noitinha Da sua sogra A doutora Débora Benger É Que o seu genro O doutor Samuel Acabou de sofrer Um acidente Irmãos De uma aeronave De pequeno porte Ele E o outro rapaz Eles caíram A aeronave caiu E o irmão Veio a falecer E presbítero Carlos Castro E ouvintes do programa Tempo de recordar Todas essas famílias São evangélicas O doutor O doutor O doutor Samuel Samuel Castro Salvo engano O sobrenome É esse mesmo Ele É É É uma pessoa Crente Ele trabalha Na área Da Da justiça Lá no estado De Rondônia Mas eles são É Do estado Do De Goiás Então irmãos Houve essa tragédia Agora Tartinha Eles têm uma hora De diferença Para nós E a irmã Débora E o irmão O Elson Pediram encarecidamente Que eu entrasse em contato Com os nossos irmãos Eu já comuniquei Ao querido Gersoni Gomes E nós Conversamos agora Ela achou por bem Que eu deveria pedir A ajuda Ao nosso querido Carlos Castro E ao nosso querido Abadias Em oração A todos os irmãos Que houve O programa Tempo de Recordar Para orar Por esta família A mãe Do doutor Que perdeu a vida Agora à noite Meu querido Agora à noitinha O nome dela É Elzy A nossa irmã Elzy Ela está internada No hospital De Barreiros Porque ela está fazendo Mimioterapia Irmão Carlos E agora avisaram A irmã Avisaram a irmã Que o filho dela Veio a falecer Nesse trágico acidente Aéreo E as duas filhas Tem uma que está Fazendo faculdade Lá em No Paraná Na capital Lá no No capital do Paraná E a outra O nome da filha É Suelen Acaçula E a outra Filha Noêmia E tem também Irmãos O filho dele O Samuel Júnior Parece que Samuel Júnior Está em São Paulo Então eu aqui Quero terminar Pedindo em nome Da irmã Débora Benger E do irmão Wilson De Souza A oração Por essas famílias Pois todos são evangélicos Finalmente O irmão O doutor É um servo de Deus É claro Está descansando Portanto eu quero agradecer Aqui Nobre Carlos Castro Nobre Obadias Queridos irmãos Oração Por esses irmãos Está bom Querido Carlos Castro Muito obrigado Muito obrigado Essa é uma atividade Que faz muito bem O senhor Entrar em contato Com a gente E aqui a gente Tem que parar tudo Para ouvir Pois se trata De um momento Trágico Para a família Do nosso irmão Doutor Samuel Que já Dessas alturas Já está Nos braços Do senhor Já está guardado Já está seguro Mas a família Que fica Vai ter que conviver Com a ausência Desse Desse Acontecimento Trágico E nós Realmente Quem fica aqui Precisa sempre De oração Nesses momentos difíceis Obrigado Meu querido Que Deus abençoe Obrigado Digo eu E nós vamos voltar Lá para o programa Porque eu estou Só tenho o meu celular E eu Eu vou voltar agora Para o programa Querido Carlos Castro Nós estamos em campanha Para os Nossos programas Para o seu programa O programa do nosso Gersoni E nós estamos na luta Na batalha E orando pelos nossos irmãos Um abraço Muito obrigado Em nome da família Tá bom? Em nome das famílias Ok, muito obrigado Muito obrigado Um abraço a todos Amém Shalom Ok Shalom Shalom Obadias Obadias Tu ora Ou eu oro Como é que é A gente ora Vamos orar Vamos orar Porque Irmãos Nesses momentos aí Só a família Só a família Que está no Ápice Desse problema É que sabe A dor A dor É grande Irmão Não é fácil Não Mas Vai lá Obadias Nosso eterno Deus e Pai Neste momento Senhor Queremos Nos unir A dor desta família Queremos te suplicar Senhor Que tu venha Senhor Com teu bálsamo Ó Senhor Restaurar A dor Desse povo Que está sofrendo Nesse momento A perca Do seu ente querido Olha Paz Irmã Elzi Paz Irmã Débora Pelos parentes todos Desta família Meu Deus Embora a gente saiba Que ele esteja Guardado Mas a separação Ela incomoda Ela nos Magoa Ela nos deixa Muitos tristes Deus bendito Só tu pode ser E tens o consolo Para esta família Nesta noite Tu acabou de mandar Meu irmão Entre Davi e Jesus Eu fico com Jesus Jesus não mandou Bater palma Para o pai dele não Nem Paulo Se você não tem Nenhum respaldo No novo testamento Para mandar você Bater palma Para Jesus Para Deus É O negócio Vai começar A pegar fogo Aqui de novo Olha Deixa eu aproveitar E mandar um abração Para minha sobrinha Rapaz Eu vi ela passando aqui A Randa De Oh Randa De Nara Um cheirão Bem grande Para você Minha sobrinha linda Que Deus abençoe você Viu E também a Radacinha A Radacinha É um cheiro Bem grande Deus abençoe vocês duas Cuidado Vão estudar Vão estudar Não parem de estudar Viu Que é para serem gente Na vida Só o estudo Que é o conhecimento Para a vida secular Liberta Liberta Viu Agora para a vida espiritual Celestial Aí é Jesus É a Bíblia Sagrada Então a gente tem que alinhar Rapaz Eu quero mandar um abraço Neurisnato um abraço Aí rapaz Tu tinha uma louca Para o Neurisnato Sim assim Que eu gosto Para lascar Mas só uma expressão Ele sabe Neurisnato é gente fina Rapaz O cara É fotógrafo Maniquí não Como é que é Fotógrafo Como é que é Aquele cara Que desfila em passarela Rapaz Aí você me pegou Neurisnato é Modelo propaganda É Modelo Modelo Neurisnato Teve umas fotos dele No Facebook Aí rapaz Facebook Meu irmão Ah é Book Não é direitinho Meu irmão Meu Deus do céu Não esqueça de lascar o like Lasque o like Aqui ó Ele acabou de escrever Modelo comercial Rapaz Pronto Modelo comercial Aí ele se vete Lá Aquela pose lá Mão no queijo E tal Rapaz Abraço Deus nada Deus abençoe É o famoso Maniquim de loja É Não né É outra coisa Aí o maniquim de loja É outra coisa Vai falar alguma coisa Ou vai entrar Não Deixa eu mandar um alô Aqui pro meu amigo Pastor Valentim Rapaz Só tem o nome de Valentim Mas o homem é Valentão Viu Pastor Valentim Um abraço Ele tá falando aqui Que vai ter entrevista Na quinta-feira Eu não li aqui ainda não Eu li Foi Foi? Tu leu aqui Olha aí Rapaz Depois você me fala Com quem é Viu João Ramos O Cabral Ainda Te parabenizando Disse que A Cícera Olha aí Esse povo Não brinca Carlos Campos Aleluia Paz do Senhor Muito obrigado Meu irmão Que Deus abençoe A todos vocês Não vai dar pra me ler Todos os comentários Não Porque é complicado Viu? Quinta-feira Temos uma entrevista Ok Olha chegamos de novo A cento e vinte e sete Aí viu Vadias Cento e vinte e sete Mas na verdade chegamos A gente ouviu o próximo louvor Ó Eu queria pedir Encarecidamente Os meus amigos Que ainda não são inscritos No Viva Feliz Aí do Gerson de Gomes Me ajudem Por favor Me ajudem A gente alcançar Um vírgula Quarenta e quatro Está um vírgula Quarenta e três Dez inscritos Vira a página Eu queria muito Virar a página agora Do programa aqui Do Gersoni Já que o meu canal Deus abriu Ó Escancarou as portas Que entraram Quatro mil Quinhentas e Trinta e oito Pessoas Mais de quatro mil Pessoas Se inscreveram No meu canal Agora No dia de hoje É Foi um milagre Eu não sei o que aconteceu Não Mas vamos Me ajudem aí Por favor Se for possível Eu deixei o link Aí embaixo Para vocês Se inscreverem Para a gente ir Para um vírgula Quarenta e quatro Apenas dez inscritos Vamos lá Vamos lá Obadias Ok Obadias Seão Morada dos Remidos Cidade dos Queridos Que perdem-se A Jesus És A cidade Mais forte Lá não existe Morte Nem trevas Tudo é luz Lá Lá não há tristeza E dor Nem medo E nem pavor Nem há tribulação Lá A paz que permanece Em Canaã Celeste A nossa habitação Seão Ele afirma Ele afirma a salvação Vencemos a tentação Parência E a um moral Lá não há tribulação Os salvos entraram Cantando a Deus louvores Cantam Hino de vitória Lá na eterna glória Com nosso Salvador Lá Podemos contemplar O nosso Jeová Que tanto nos amou Pois Ali com suas mãos Entrega o galardão Quem vem ser no Senhor Seão Cidade de luz Cidade que Jesus Ali arde reinar Ali A luz que permanece É glória do celeste A luz é Jeová Mas Que glória que floresce Ali nunca anoitece A um florescedor Nós No mundo Somos as luzes E lá no céu Jesus É rei, paz e amor Lá Não há tribulação Os salvos entraram Cantando a Deus louvores Cantam Hino de vitória Lá na eterna glória Com nosso Salvador Lá Podemos contemplar O nosso Jeová Que tanto nos amou Pois Ali com suas mãos Entrega o galardão Quem vem ser no Senhor Quando eu chegar Ao lindo céu Um dia Eu hei de ver Primeiro Meu Senhor Eu hei de ouvir A santa melodia Que lá está Cantando em seu louvor Então serei Então serei Feliz Entre os Fremidos E lhes direi Do meu prazer Sem fim Porque no céu Não haverá Gemidos Deus E o céu Será De glórias Para mim No lindo céu Existe mais Encanto Que nos Verges Do mundo Em plena luz Em plena luz E entoarei Ali o hino santo De exaltação Ao nome de Jesus Então terei Prazer Mais que inaudito Ao contemplar As multidões Sem fim Porque no céu Meu nome está escrito E o céu será De glórias Para mim No lindo céu Verei Os Meus Amigos E Meus Irmãos Eu Veio De Ver também Sem mais Temer Tristezas E Perigos Eu Estarei Feliz No mundo Além Então Serei O Santo Ré De Mim E Viverei Pra Sempre Ali Sem fim Porque No céu O Gozo É Permanente E O Céu Será De glórias Para Mim C Marg O Ok Irmãos Eu queria mandar um alô Para a irmã Eunice Que é irmã do meu amigo Robsilva Ela só assiste o culto no dia seguinte e ela é uma abençoadora dessa obra e uma pessoa a quem eu estimo muito e as vezes a gente esquece de mandar um alô para ela Então, receba o nosso abraço, o nosso carinho, minha irmã, que Deus abençoe. Ela queria ouvir o Zé de Paula Hoje não vai mais dar tempo Mas amanhã a gente toca o Zé de Paula Para ela ouvir Ok? Irmão, não esqueça de se inscrever No canal do Gersoninho Eu vou deixar de novo o canal para vocês Se chegar por ele Chegamos ao final Que pena, né? 23 horas, o tempo Terminou Mas amanhã tem mais Pena que o Alba Dias não vai estar aqui Mas já tem peia guardada aqui, né? O Pastor Amaral já mandou aqui E olha É da ponta da orelha Aquela carnezinha mucissa da orelha, né? Bem Bem facinho mesmo de degustar ela, viu? Mensagem maravilhosa Então Olha, hoje o culto foi uma bênção Aconteceu um milagre Rapaz, hoje foi Foi simplesmente Aconteceu hoje O que nunca havia acontecido Aqui no nosso Aqui no nosso canal Nós tivemos uma fase Que crescia rápido 400 e tal por dia Mas era por dia Em horários intercalados Que a gente não via, né? Por dia, né? Não, a gente não via E esse não Esse a gente foi vendo Ao vivo e acolho E sem acreditar E sem acreditar, né? Então Vamos ver Vamos ver se amanhã Se mantém, né? Continua, né? Porque vai que Alguém mandou errado Aí eu não sei Não sei o que que houve, não Eu só sei que agora Nós já passamos De 50 mil inscritos 51 Já passamos de 50 mil Ó, nós quando chegar Em 100 mil inscritos A gente recebe uma placa Do YouTube E a gente vai colocar Essa placa aqui No estúdio, né? É um milagre Nosso projeto É chegar a 50 mil No final do ano, né? Alcançar 100 mil É preciso Ter, ó Ter, ter Muito tempo Divulgação É muita Muita divulgação A gente depende muito de vocês Gente, ó Deixa, nós vamos Nós estamos terminando o culto Mas deixa eu falar Uma coisa pra vocês É, ontem eu fui No meu sertão No meu torrão natal E E mostrei Alguns locais Aonde Eu convivi Na minha infância Fui no Rio Fui na casa onde eu nasci Fui Na No Na No 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 local Histórico Que fica em frente à igreja Aonde tem uma homenagem Ao Ao nosso pastor José Uelto Bezerra da Costa Um busto Mostrei Toda a região ali Pra Todo aquele local Pra vocês Então, olha Quem tem curiosidade Em conhecer A cidade É Do Carlos Castro E também do pastor José Uelto Bezerra da Costa Se você tem essa curiosidade Entra aí na No 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 S.L. Curu São Luís do Curu É Duas histórias Então você vai ver lá A gente mostrando E falando Daquilo que a gente viu Lá neste ambiente Só a correção A cidade não é dele Não É onde ele nasceu É minha Não É minha É minha E dos meus conterrâneos Não Posso dizer que é minha Que eu nasci lá Nasceu lá Não é sua Você não comprou ela Ela é grande Tem um pedaço pra mim Tem um pedaço pro meu vizinho Você nasceu lá Ah mas agora Seu carro é seu Você comprou sua casa Eu tenho o direito de dizer Que é a minha cidade É a cidade que você nasceu lá Não É a minha É a minha Mas não é Mas eu posso falar Pode Não Falar é Pode falar Mas não é É a minha cidade É a minha cidade Minha cidade Morar Vamos morar E dos meus conterrâneos Cidade onde ele nasceu Ele comprou a cidade Com o seu português Totalmente atravessado É atravessado dele Ó Então já tem 99 visualizações Vamos ver se a gente chega Aqui na minha cidade Minha cidade Quando você Onde você nasce Pode ser que é sua É não É não É sim Nasceu no hospital Hospital é teu Não mas Quer comparar Eu nasci na minha cidade Pertenço a ela Não Eu pertenço a sua mãe Vamos lá Vamos lá Nosso eterno Deus e Pai Que está no céu Te damos graça Senhor Pela noite deste dia Pelo milagre que aconteceu Pelas vidas que se Entraram neste programa Que se inscreveram Pelas famílias que estão Acompanhando conosco Senhor Queremos apresentar Cada um Todos os pedidos de oração Aqueles que estão enfermos A família inlutada A esposa do bom Roberto E a todos que estão Precisando de oração Nesta noite Entra com providência Faz o milagre Para que o teu nome Seja exaltado Assim nós choramos No nome de Jesus Amém Amém Pastor Marau Com a bênção apostólica Que o amor e as bênçãos De nosso Deus e Pai A graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo E os doces consolo Do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus E com todos os ouvintes Do culto Tempo de recordar Amém Amém Até a outra vez Que eu devo voltar Maravilha 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 Gente olha 118 crente aí Olha Os louvores agora Eu escolhi a D De uma seleção musical Para mim Trazer para vocês Badias Qualquer dia Qualquer dia desses Eu vou te levar Na minha cidade Eu tenho sim cara Agora pronta Vou te levar Na minha cidade E tu vai ver Como é minha Você nasceu Minha cidade Minha cidade Minha cidade é linda É maravilhosa Ó Um abraço aí Viu Cícero Um abraço Irmã Dilma Um abraço aí A irmã Li E cadê o Cícero Cadê o Cabral Né Gente Fica aí Agora A partir de agora Mais louvores aí Para vocês E vai ficar Um Um grupo de irmãos aí É Xeretando Agora uma xereta Do bem Né Vai xeretar Mesmo Só coisas Da Bíblia É Eles conversam aí Até Uma hora da manhã Eu percebo Que eles Conversam aqui Olha Fomos para 160 likes 160 likes Amanhã Estaremos aqui De novo Se Deus Se Deus Assim Nos permitir É Fiquei Com Eu fico Com pena Sabe por quê Com relação O Gersoni Porque De primeiro Eu pedia E os irmãos Atendia Né E agora Tá difícil Acho que os irmãos Já são inscritos Ainda vai continuar Em 1,43 Eu queria muito Que fosse Para 1,44 Mas Eu não posso fazer Não posso me inscrever 10 vezes Eu só posso me inscrever Uma vez E eu já sou inscrito Então Só Só quem pode se inscrever É quem ainda não é inscrito Então Se vocês É Que estão me ouvindo agora Né Deixa eu Eu vou dar um Um segundinho aqui Vou dar um minuto Não Eu vou Colocar Duas canções aqui Duas Duas canções Agora Vai ser Canção Que eu 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 vou escolher a dedo aqui Pra gente Fechar A página Do Gersoni Com 1,44 Vou colocar Duas canções aqui Linda Linda demais Linda demais E vou ficar insistindo aqui Pra gente chegar 1,44 1,44 Tá em 1,43 Não sei se Quantas Quantas inscrições Está faltando Eu não sei Mas Ah Deixa eu mostrar A minha cidade Pra vocês Olha aí Rapaz Eu devia ter mostrado Ó Ô Jesus É logo aqui Ó Deixa eu mostrar aqui Enquanto eu mostro pra vocês aqui Meu Deus Do céu Jesus Cadê? Meu Pai amado Meu Deixa eu Eu tô Tô Tardando Hein Tô tardando Hein Tô tardando Aqui Aí tá aqui É Meu Senhor Jesus Abençoe Aqui Aqui A gente Tenta Tá aqui Ó É aqui Ô Jesus Por que tu não me ensina Por que tu não me apanhando Meu Deus Cadê? Onde é que Agora 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 Tá aqui Ó É aqui Essa aí Ó Eu vou ouvir duas canções aqui Pra chegar aqui Eu vou Me Me permitam aí É Eu não vou nem dizer qual é Mas Vocês vão já ouvir aqui É É Essa aqui Ó É esta É esta aqui A primeira é essa aqui Ó Essa aqui Muito bem Muito bem Muito bem Gente Olha Essa canção aqui Eu já vou deixar É Com vocês Já oramos Já deixamos a bênção apostólica Fica aí o meu agradecimento Não sei quem se inscreveu Né Não sei quem foi Quem se inscreveu aí No canal do meu amigo Gersoni Eu queria que chegasse a 1h44 Mas ainda continua em 1h43 Tá certo Amanhã a gente vê aí Se a gente chega lá Tá bom Tá certo Muito obrigado Foi bênção De Deus A gente É Ter esse apoio Maravilhoso de vocês Quem quiser conhecer A minha cidade E a cidade do nosso querido Presidente de honra Da CGDB José Hélio Bezerra da Costa É só Ir lá nas imagens E ver O nosso A nossa Visita Tá certo Muito lindas as imagens As imagens do rio É muita coisa bacana Vale a pena Tá certo Tá bom Muito obrigado Que Deus abençoe Até 1h da manhã Quem quiser Vai estar aqui Vendo Paisagem Paisagens lindas E também Ouvindo canções Maravilhosas Que Deus abençoe Todos vocês Que Deus abençoe Que Deus abençoe Eram Eram três cruzes Eram três cruzes Não merece Não merece Eu e você Eu e você Contudo merecemos Olhando a Deus Olhando a Cristo Implorou Para o céu Ainda hoje O quadro é o mesmo No mundo existem Duas multidões A da direita E a da esquerda Tomando diferentes direções É necessário Fazer o que fez Tal qual aquele homem Lá na cruz Apesar de tão cruel castigo Deu glória a Deus E aceitou Jesus Eram três cruzes No monte Calvário E lá do meio Estava o meu Jesus Com suas mãos furadas Pelos gravos Abriu-me a porta Para o céu E o deduz E é por isso Que eu adoro a Cristo Tal qual aquele homem Lá na cruz Pois hoje mesmo Eu tenho garantida A minha vida No céu Com Jesus A Jesus Cristo Hoje me consagro Pois seu sangue Pois seu sangue Tem todo o poder Para tirar A mancha Do pecado Para salvar Todo aquele Que crê Eram três cruzes As mãos furadas Pelos gravos Abriu-me a porta Para o céu Tchau Eram três cruzes Eram três cruzes E salve De joelho e rosto em terra Jesus fazia oração Chegou Judas e atrás dele um matrão de multidão De espadas e varapaus e foi ele em direção Do mestre beijou-lhe a face com o beijo da traição Com uma voz firme e mansa Jesus disse ao traidor Com um beijo entregasse para a morte o Deus Senhor Pedro em defesa do mestre sua espada puxou E de um dos mais afoitos uma orelha cortou Em bainha de uma espada disse o mestre querido Pois quem com o ferro fere com o ferro será ferido E ali diante de todos aquela orelha pegou Com um bar no mesmo lugar logo se reembrantou Mesmo com tal maravilha levaram preso Jesus E foi julgado sem pulgas, cravado e morto na cruz Mas a morte foi vencida por sua ressurreição E Judas deu cabo à vida pela negra traição Por trinta moedas de prata Judas o mestre entregou Mas depois desse episódio Judas se suicidou O que estás desviado O que estás desviado és também um traidor Que pela vida mundana trocas do teu salvador Que pela vida mud臨 a sua missionary Que pela vida mundana trocas do meu plus E de um da navena admin Que pela vida mundana trocas do meu plus E de um da navena E de um da novi Tive toro Eu sou o forasteiro Aqui no mundo Não tenho lugar Pra descansar Avante sempre vou Levando a mensagem Daquele que mandou Anosimar Avante sempre vou Levando a mensagem Daquele que mandou Anunciar O livro é pó velha Bíblia sangrada É desistir Senta e seis barras De Gênesis Apocalipse Ela é poderosa Porque é a palavra do Senhor De Gênesis Apocalipse Ela é poderosa Porque é a palavra do Senhor Que quer ser a palavra do Senhor De Gênesis Apocalipse É desistir De Gênesis Apocalipse Em印象 Apocalipse Enfrenta o sol, chuva e tempestades Também há violências nas cidades Avante sempre vou, em um último a terra Onde eu no dia irei descansar Avante sempre vou, em um último a terra Onde eu no dia irei descansar Descansar Lá vai o mestre, em sua missão Curando os enfermos, dando a salvação Lá vai o mestre, espalhando o amor Tirando os perdidos do mundo de amor Tirando os perdidos do mundo de amor Lá vai o mestre, a caminhar Subindo ao calvário, em meu lugar Lá vai o mestre, sofrendo o grande dor Levando os pecados Levando os pecados Levando os pecados Levando os pecados Ao céu subi Disse aos seus servos Que um dia te vi Buscar a igreja Pra morar no por fim Buscar a igreja Pra morar no por fim Na longa estrada desta vida O cristão já quase a perecer Mas Cristo é forte guarida É consolo e vida e prazer E é a luz mais radiante Para os frios é fogo de poder Água pura que jorrou Rocha que Moisés tocou Israel jamais cedo pode ter Fogo, fogo, fogo Fogo do bom consolador Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do salvador E muitos seguem chubilantes No caminho sem nada vacilar E outros voltam vacilando Procurando os meios pra se desculpar E outros já desanimados De joelhos pede adeus de seu poder Cristo ouve com prazer Enche o crente de saber Anelante na viagem a cantar Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do bom consolador Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de fervor Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do salvador E se seguires o caminho Estão fumando a frente do Senhor E tendo Cristo como a luz da vida E o Espírito Santo como o instrutor É Ele que conduzirá Pra Sião, pra cidade divinal Lugar que já preparou Para os santos com amor É vestido do poder pentecostal Fogo, fogo, fogo Fogo do bom consolador Fogo, 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 fogo Fogo que nos enche de fervor Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do salvador Na casa do oleiro Não tem vaso Não tem vaso quebrado Não tem vaso quebrado O oleiro é poderoso Quando quebra faz de novo Não deixa o vaso ali no chão Na casa do oleiro Não tem vaso quebrado Não tem vaso quebrado Todo vaso preparado Pelo fogo bem queimado Não deixa o vaso ali no chão Vai pra casa do oleiro Vai pedir o seu perdão Vai pra casa do oleiro Faz o sujo, ele limpa E modifica o coração Vai pra casa do oleiro Vai pra casa do oleiro Vai pra casa do oleiro Faz o sujo, ele limpa E modifica o coração Seu grande amor É infinito Pode clamar Se ele ouve o seu grito Seu grande amor Não tem limite Ele é Deus forte É poderoso Ele existe Vai pra casa do oleiro Vai pedir o seu perdão Vai pra casa do oleiro Faz o sujo, ele limpa E modifica o coração Vai pra casa do oleiro Vai pedir o seu perdão Vai pra casa do oleiro Faz o sujo, ele limpa E modifica o coração Seu grande amor É infinito Pode clamar E ele ouve o seu grito Seu grande amor Não tem limite Ele é Deus forte É poderoso Ele existe Ele é Deus forte Dia poderoso Ele existe Me alegrei Me alegrei quando disseram Vamos pra casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Toda tristeza E preocupação Saíram pra bem longe de mim Eu te convido Vem Eu pensei que o inimigo Procura te desvanecer Procura te desvanecer Que alegria Que alegria Nos traz Toda tristeza Toda tristeza Fica pra trás Oh, como é bom Bet-Shalom Casa de paz Casa de paz Que alegria Que alegria Perene Nos traz Toda tristeza Fica pra trás Oh, como é bom Bet-Shalom Casa de paz Bet-Shalom 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 Eu te louvarei Senhor De todo meu coração Juntamente com os salvos Na tua compregação Tu tens sido meu refúgio Neste mundo de aflição Meu amparo e fortaleza Na minha tribulação A Ti, ó Deus, glorifico A Ti, ó Deus, do louvor Pois Tu tens sido pra mim Meu digno proletor Meu escudo na batalha Contra o rio tentado Minha voz e meu louvor E também meu coração E também meu coração É somente de Jesus O Senhor da salvação Que desceu da sua glória E sofreu humilhação Pra me resgatar do mundo E me conceder E me conceder perdão A Ti, ó Deus, glorifico A Ti, ó Deus, do louvor Pois Tu tens sido pra mim Meu digno protetor Meu escudo na batalha Contra o rio tentado E se surge um povo Morte, revestido de poder E não teme nem a morte Quem a ele pertencer E terá sublime sorte Pois com Cristo ao céu vai Podes Tu dizer também Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes Tu dizer também Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes Tu dizer também Sou um dos tais Um dos tais Ao ser tanto Reunidos O poder busca a pensão Pelo amor de Deus Unidos Aclamar em oração E se um vento É descido E o povo do céu cai Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu dizer também sou um dos tais Oh, não seja descuidoso, pra buscar o dom de Deus Não que te fará de todos, dar-te avisões do céu E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros pais Poderá então dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Poderá então dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Poderá então dizer, sou 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 um dos tais Eu andava em um barco velho Que não tinha direção Agora em um barco novo Que tens boa direção Este barco é Jesus Cristo O autor da salvação Este barco não compro passagem Bagagem não levo não A bagagem deixei atrás No barco sem direção A bagagem deixei atrás No barco sem direção Se quiser te achar neste barco Não faça confusão A bagagem é o pecado Que tens no teu coração Deixando esta bagagem Vai morar lá em Sião Deixando esta bagagem Vai morar lá em Sião Este barco não compro passagem Bagagem não levo não A bagagem deixei atrás No barco sem direção A bagagem deixei atrás No barco sem direção No barco sem direção A bagagem deixei atrás Que a figueira não floresça E nem haja fruto na videira E o produto da oliveira minta E os campos mantimentos Não produzam mais Ainda que as ovelhas se dispersem E os rebanhos não existam No escurrais Eu forrei, me alegrei Somente em meu Deus Resultarei No Deus da minha salvação Ele me faz Cavalgar Pelas minhas alturas Porque segura Porque segura A minha vida Em Suas mãos Em Suas mãos Ainda que a fome Atinge a terra E em Nenhum lugar E em Nenhum lugar Ainda que o poder Ainda que o poder Do mal impere Ao céu Há de chegar Minha oração Eu, porém Eu, porém Me alegrei Me alegrei Somente em meu Deus E exultarei No Deus da minha salvação Ele me faz Ele me faz Cavalgar Pelas minhas alturas Porque segura A minha vida Em Suas mãos Ele me faz Cavalgar Pelas minhas alturas Porque segura Porque segura A minha vida Em Suas mãos Jesus Cristo não está lá na igreja Ele está dentro de mim Onde quer que eu esteja Jesus Cristo não está nas procissões Nem nas cruzes dos altares Ele está nos corações Dos que creem Dos que foram transformados Dos que agora são lavados No seu sangue redentor Deus habita No meio dos louvores Dos que são adoradores Do nome de Jesus Jesus Cristo quer morar no teu coração Quer fazer do teu corpo sua habitação Ele só precisa da tua permissão O teu corpo para Deus É muito sagrado Ele quer te ver Sempre abençoado Deixa Cristo entrar No teu coração Jesus Cristo não está lá na igreja Ele está dentro de mim Ele está dentro de mim Onde quer que eu esteja Jesus Cristo não está nas procissões Nem nas cruzes dos altares Ele está nos corações Ele está nos corações Dos que creem Dos que foram transformados Dos que agora são lavados No seu sangue redentor Deus habita No meio dos louvores Dos que são adoradores Do nome dos louvores Do nome de Jesus Jesus Cristo quer morar no teu coração Quer fazer do teu corpo sua habitação Ele só precisa da tua permissão O teu corpo para Deus É muito sagrado Ele quer te ver Sempre abençoado Deixa Cristo entrar No teu coração No teu coração Jesus Cristo quer morar No teu coração Quer fazer do teu corpo sua habitação Ele só precisa da tua permissão O teu corpo para Deus É muito sagrado É muito sagrado Ele quer te ver Sempre abençoado Deixa Cristo entrar No teu coração Cristo vive em noite Jesus com seus discípulos a caminhar Jesus com seus discípulos a caminhar Meu coração começou Meu coração começou entristecer Eu tenho que beber Todavia não faço o que quero Tua vontade 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 Vem do alto, lá do trono do Supremo Ricas promessas e bênçãos para os seus Que se espalham sobre todo o globo e terra Onde habitam os santos que vão receber Confia no Senhor e espera De joelhos e a face no chão Constante o teu tema seja Clamar a Deus em oração Desperta as madrugadas e clama Põe os olhos no altar de Deus Que em breve tu verás descer Vitórias que vêm lá do céu Se tu clamas e espera Há muito tempo Pelas bênçãos lá do trono Do meu Senhor Jejuma e deixa mais cair teu pranto Que na taça o anjo leva ao Deus de amor Confia no Senhor Confia no Senhor e espera De joelhos e a face no chão Constante o teu tema seja Clamar a Deus em oração Clamar a Deus em oração Clamar a Deus em oração really нас Pelo pranto de ama a Deus, lhe dê um filho Ouviu Elias e ouvirá o teu clamor Confia no Senhor e espera De joelhos e a face no chão Constante o teu tema seja Clamar a Deus em oração Desperta as madrugadas e clama Põe os olhos no altar de Deus Que em breve tu verás descer Vitórias que vêm lá do céu Vitórias que vêm lá do céu Vitórias que vêm lá do céu Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Ele faz cego enxergar Também faz o surdo ouvir Ele muda o seu trajeto Muda tudo pra melhor Também muda a sua vida Quando tudo está perdido Com ele nunca estamos sós Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Também foi com Paul e Silas Quando estavam na prisão Ele hoje está aqui Peça a ele o que quiser Mas pra você receber Exercite sua fé Mas pra você receber Exercite sua fé Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Ele faz o sol parar Também faz o mar se abrir Ele tem os seus propósitos Ninguém tente o impedir Ele é Deus de maravilhas Só ele tem esse poder Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Também foi com Paul e Silas Quando estavam na prisão Ele hoje está aqui Peça a ele o que quiser Peça a ele o que quiser Mas pra você receber Exercite sua fé Mas pra você receber Exercite sua fé Exercite sua fé Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Ele faz o sol parar Também faz o mar se abrir Ele tem os seus propósitos Ninguém tente o impedir Ele é Deus de maravilhas Só ele tem esse poder Ele foi com Daniel Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Também foi com Paul e Silas Quando estavam na prisão Ele hoje está aqui Peça a ele o que quiser Peça a ele o que quiser Mas pra você receber Exercite sua fé Mas pra você receber Exercite sua fé Exercite sua fé Exercite sua fé Exercite sua fé Diffim É difícil adorar em meio à luta É difícil cantar na tribulação É difícil sorrir quando está sofrendo É difícil, é difícil esperar com paciência, é difícil carregar a dura cruz, é difícil acreditar no impossível, é difícil, difícil. Mas quando o Senhor resolve escutar, estende a sua mão pra nos abençoar, manda um anjo forte pra te auxiliar, fica fácil, fácil, para o sol e a lua faz o fogo.